Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é muito rápido aqui, pelo menos comigo O vídeo de hoje é mais uma compilação feita pelo Gabriel, vou deixar o link do canal do Gabriel e do Twitter dele aí na descrição E ele fez um vídeo pra mim de compilação dos NCs, né, os melhores NCs Foi uma ideia, se não me engano, dele, do Rick, sair da carinha, eu não me recordo Mas enfim, muito obrigado vocês que estão fazendo esse tipo de coisa por mim, é muito legal, cara Eu assisto de novo os meus vídeos, isso é uma sensação muito boa Os melhores momentos e tal, pessoas que eu tava jogando com, então tem vezes que eu tô com o Driz, vezes com o Ratão, vezes com o Marques Eu acho isso muito bacana mesmo, então se possível, continuem, beleza jovens? O link do vídeo inteiro vai tá aí na descrição, entra lá pra você assistir também E assiste agora aí um pouquinho dos meus melhores NCs, desse trauma na vida Essa porcaria desse NC que me persegue Eu vou nos lugares, eu tenho um NC, eu vou pedir um prato de comida no restaurante É NC, tudo é NC, tudo, tudo é NC Então, fiquem aí um pouquinho com esse meu karma da vida, né? O NC, valeu, é nóis Brincadeira, tá gente? Eu tenho uma pessoa que leva a sério com as coisas, né? Eu tô puto? Eu tô puto pra caralho! Eu tô puto assim, eu tô puto com um drama Sério, se eu revelar o tão forte que eu tô Eu vou começar a cobrar pra dar meu pulo Não! 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 Não gostei NÃO! 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 O que aconteceu era o complô pra me dar NC? Muito bem molhaoning e falta... Merck? Será que só eu não tomei o N.C? A nenhum N.C? NÃO NÃO Eland. Tomei o N.C merecido, os jovens, pois é, to puto, to puto pa caralho! Deixe seu joinha, seu favorite, se inscreve no canal. Nosso eu to puto de verdade, sério eu não vou me dar salva agora, to puto. É isso aí gente, um�... Que douro Bom, galera, então o segundo colocado ali, acho que ele desistiu, eu tomei o MC. Puta que pariu, essa foi muito foda mesmo, assim, foi realmente muito difícil. Te ajuda! Vai, mas tem 5 segundos pro próximo. É o MC que te ajuda! 5 segundos pro próximo, o checkpoint não deu. Não deu, gente, não deu. Foi uma boa tentativa, tá? Fica tal. Eu me esforcei, eu me esforcei. Ó, isso é o MC, viu o tamanho do MC na tela. Ele roubou! Não pode deixar isso assim, não. Olha que lixo! Ele roubou! Olha que lixo! O cara tomando o MC e não deixa eu participaria de lado, velho. Vocês estão ligados que eu não tomei o MC por causa do All Ride, né? Eu só quero ter 5, que vocês tenham ciência disso, não importa aquele salto merda. Fora isso, mano. O cara tomou, tem que deixar eu topar as pições. Ah, o MC! Olha o MC aí, gente! Já decidi, não tomo mais. O MC é o compatível e nunca mais. Ai, eu tô com bastante raiva, pra ser honesto, mas é isso aí. Eu tô com bastante raiva, né? Ok. E aí, eu tô com bastante raiva.